E mais informações vazaram da nova Titano, a Hilux da Fiat, que poderá ser a picape média mais barata do mercado, com apresentação prevista para o dia 14 de março. Mas suas versões e equipamentos já foram revelados pelo portal Terra e pelo site AutoMais, e seguirão mais ou menos o padrão que vemos nas suas irmãs menores, Strada e Toro. A versão de entrada, portanto, será a Endurance, que terá um visual mais espojado, com rodas de aço, para-choques, retrovisores e maçanetas sem pintura, por exemplo. Ela trará ainda 6 airbags, ar-condicionado, assistente de partidas em rampa, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, chave canivete, controle automático de descida, iluminação da caçamba, piloto automático, porta-luvas refrigerado, rádio Bluetooth, entre outros itens mais. A configuração intermediária será o Volcano, que terá uma cara menos espartana, trazendo para-choque dianteiro, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, além de rodas de liga leve de 17 polegadas. Ela terá ainda todos os equipamentos da Endurance, agregando mais capota marítima, central multimídia de 10 polegadas, painel digital colorido, duas câmeras, faróis de neblina, saída de ar para o banco traseiro, sensores traseiros e estacionamento, volante com ajuste de altura e profundidade, entre outros itens mais. Já a top de linha será a Ranch, com visual mais caprichado, trazendo maçanetas e retrovisores cromados, rodas maiores que a da Volcano com 18 polegadas, além de DRL e lanternas em LED. Sua lista tem tudo o que vem na versão intermediária, adicionando mais. Sensor de chuva, ar-condicionado digital automático Dual Zone, aviso de permanência em faixa, barras no teto, câmara de 360 graus, sensor crepuscular, sensores dianteiros de estacionamento, entre outros mimos mais. A versão de entrada pode custar cerca de R$ 230 mil, portanto, mais barato que a líder de mercado Toyota Hilux a conferir. O novo modelo é uma picape média fabricada sobre longarinas, raiz como se diz por aí, e chegará para encarar a líder absoluta do segmento, Toyota Hilux, além da Chevrolet S10 e Volkswagen Amarok. Compare ela com suas principais concorrentes e nos diga nos comentários, qual tem espaço aí na sua garagem? Ela é baseada na Landtrack, da sua soça Peugeot, e que já é vendida em vários países mundo afora. Com a Titano, a marca italiana terá a linha mais completa de picapes do país, fazendo companhia à Estrada, a compacta campeã de vendas, e a Toro, a mais vendida do segmento das compactas médias. Veja a família toda reunida aqui, a Fiat realmente é agressiva na sua estratégia de produtos, hein? O batismo da picape tem origem grega, assim como Argos e Cronos, assim fica tudo em casa. Fique por aí, que vamos mostrar tudo que já conseguimos apurar da nova Fiat Titano. Começando aqui por fora, vemos um design bem típico das picapes raiz. As linhas são bem quadradas e robustas. A dianteira é bem alta e imponente, e nas versões mais caras, exibirá uma grande grade em preto brilhante, com barras horizontais e elementos retangulares. Os paróis são estreitos e afilados, e tem iluminação em LED, e as luzes de neblina ficam bem nos cantos dos para-choques, dentro de molduras escurecidas, e ainda tem na sua parte inferior, uma peça metalizada que engula um quebra-matos, dando uma pegada off-road à picape. O perfil tem linhas simples e limpas, exibindo dois ressaltos nos paralamas, que remetem a ombros bem musculosos. A linha das janelas é ascendente, subindo abruptamente no final da porta traseira. Na configuração top, a Titano terá retrovisores e maçanetas com acabamento cromado, e para subir na bruta, haverá um estribo lateral para ajudar na tarefa. As rodas, ainda nas versões mais caras, deverão ter 18 polegadas com acabamento diamantado. A traseira repete o estilo conservador do restante da carroceria. As lanternas são verticais e tem assinatura em LED. A tampa traseira destaca ao centro o logo da marca, e logo abaixo o nome da picape. O para-choques é cromado, com apoio emborrachado para os pés. Compara a Titano com sua irmã francesa. As diferenças são bem sutis, né? O interior também mantém suas semelhanças com a picape da Peugeot, com um ambiente que mais se assemelha a um carro de passeio. As linhas do painel são horizontais, e tem vários apliques metalizados para dar um ar refinado a Titano. Nas versões mais caras, o volante multifuncional tem base levemente achatada, e faz conjunto com os instrumentos totalmente digitais e com a central multimídia com tela de 10 polegadas, que é do tipo flutuante. Os bancos têm rebatimento para acomodar cargas, e tem bastante comum no segmento de picapes médias, e a caçamba deverá carregar cerca de uma tonelada de carga. A nova Titano deve ter medidas praticamente idênticas à sua irmã da Peugeot, que tem 5,33m de comprimento, 2,22m de largura e 1,89m de altura, ficando com as dimensões bem próximas às de suas principais concorrentes. A Titano deverá usar um motor 2.2 turbodiesel, com cerca de 200 cavalos, que já é usado em vários utilitários do grupo, e que deverá ser associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Espero que o desempenho seja melhor que o do irmão da Peugeot, já vendido em nosso continente, que usa um motor menor, e faz a picape ir do 0 a 100 em longos 16 segundos, e atingir a máxima de 171 km por hora. Os números de consumo, ainda da versão francesa, são de cerca de 11 km por litro de diesel, em circuito misto, cidade e estrada. A Titano, em princípio, viria sob a marca Peugeot, como já é vendida em vários outros países. Mas os planos mudaram, justamente pelos italianos já detendo uma grande tradição com suas picapes boas de loja, e pela maior rede de concessionárias espalhadas país afora. Se você acha estranha essa troca de marcas, saiba que tanto a Estrada quanto a Toro, são exportadas para alguns vizinhos e irmãos da América Latina, sob a marca americana Run, tradicionalíssima fabricante de picapes bem brutas. Até mesmo a Fiorino tem sua versão Peugeot, já viram né? As duas picapes médias são derivadas da picape chinesa Kaiseni F70, da parceira chinesa da excelentes Dongfeng, a quarta maior montadora de lá. É globalização que chama, meus caros, mas às vezes resulta em modelos bem pitorescos, como diria a colecionadora Alexandre Badolato. E aí, o que achou da Fiat Titano? Precisa de algo maior que a Toro? Vai esperar por ela, ou tem outra preferida para sua garagem? Nos conte aqui nos comentários! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem! E aí